Eu queria começar pela questão institucional e política a que eu me referi no final da apresentação. Grande parte da artilharia contra o senhor advém do fato do senhor ter sido nomeado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro por indicação do então ministro Paulo Guedes e também algumas questões supervenientes a isso, como o senhor ter feito parte de um grupo de WhatsApp de ex-ministros do governo, ter ido votar com uma camiseta verde e amarela e ter, por exemplo, colaborado com ideias para o programa de governo do hoje governador Tarcísio Gomes de Freitas. O senhor acha que com a autonomia do Banco Central, que o senhor tanto se esforçou para aprovar, da qual o senhor é um dos mais veementes defensores, esse tipo de conduta não coloca em xeque justamente a independência do presidente do BC? Muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, Vera, Juliana, Alexa. Boa noite, Adriana, Alex e Álvaro. Bom, primeiro eu queria começar falando que a gente vive em um momento que teve uma eleição muito polarizada. É importante reconhecer a legitimidade do resultado das eleições, a eleição do presidente Lula, que foi feita de uma forma democrática, é importante manter e preservar a democracia. O Banco Central é uma instituição de Estado, precisa trabalhar com o governo sempre. Nós temos sempre abertos a trabalhar com o governo, a colaborar. Eu entendo que existe pressa, da parte do presidente Lula. Eu entendo que existe uma agenda social. A nossa agenda é muito social. Se a gente pensar tudo o que o Banco Central fez, as grandes inovações foram todas visando o social. Então, eu queria começar fazendo esse registro, que o Banco Central precisa trabalhar junto com o governo e que eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para aproximar o Banco Central do governo. Em relação à pergunta que você fez, eu acho que é uma pergunta super pertinente. E aqui eu acho que é importante, primeiro, eu vou falar sobre os temas específicos, mas primeiro é importante diferenciar. Você ficou quatro anos, foi primeiro ministro, fiquei quatro anos no governo e ao longo de quatro anos você acaba desenvolvendo relações, a proximidade com algumas pessoas, não com todas, mas com algumas pessoas. Mas acho que a gente precisa diferenciar a proximidade com algumas pessoas de independência de atuação. Então, eu acho que é importante analisar o que foi feito em termos de atuação. Em termos de atuação, foi a maior subida de juros no ano eleitoral na história do Brasil, duas vezes maior que a segunda, que foi em 2001. E quando a gente olha mercados emergentes, você não vai ver na história de mercados emergentes uma subida, olhando um ano e meio para trás, a magnitude que o Brasil fez. Então, assim, mostra que foi um ato muito independente. Se o Banco Central tivesse leniente, quisesse participar, agir politicamente, não teria subido os juros, teria até feito uma política para estourar a inflação para frente, que foi uma coisa que não fez. Outra coisa que é importante é que todos os primeiros anos de governo começaram com aumento de juros, com exceção de 2006. E, basicamente, o que o Banco Central fez na primeira reunião foi manter os juros que já vinham. E a gente tem um processo aí de aprendizado. Outra coisa que é importante é que a gente tem alertado em todas as atas para o problema fiscal que existe. E era muito comum no passado, toda vez que a gente alertava, de todas as PECs, começou com a PEC emergencial, a PEC kamikaze, PEC dos precatórios, cada vez que o Banco Central alertava, olha, tem uma coisa aqui fiscalmente que está gerando um perigo, tem uma coisa aqui que viola o teto. Da mesma forma como hoje existe um questionamento, toda vez que o Banco Central fazia isso, na época que o ministro Paulo Guedes ligava para mim, reclamava, olha, está tendo esforço fiscal, precisa reconhecer e tal. Então, assim, a gente vê que isso é um processo, mas faz parte do processo de autonomia. Uma outra coisa é que todos os votos que a gente tem é um voto de colegiado. O presidente do Banco Central não tem voto sozinho. Inclusive, à medida que a instituição vai amadurecendo, e a gente vê isso, por exemplo, na Inglaterra, é muito comum, às vezes, o presidente do Banco Central ser derrotado numa eleição de Copom. Ele votou, mas não teve maioria. Aconteceu, inclusive, recentemente na Inglaterra. Então, assim, eu queria dizer que a gente sempre dialogou com todo mundo, sempre buscamos convergência de ideias, a gente recebe todo mundo no Banco Central. Inclusive, fui criticado muito no outro governo, poxa, se aproximou demais de políticos, gasta muito tempo com os políticos. Não tem nenhum político que pediu audiência no Banco Central que não foi recebido, nenhum. A gente falava com todos os políticos de todos os partidos, desenvolveu relacionamento com vários. Aliás, vale lembrar que o projeto de autonomia, ele era um projeto que teve alguns destaques, um dos destaques, na parte que foi destacada do projeto de autonomia, era exatamente o depósito remunerado, que o relator foi um senador do PT, o senador Rogério de Carvalho. Então, assim, a gente sempre procurou convergência de ideias, nunca procurou nada em termos de colocação política. Acho que isso é muito importante. Eu nunca participei de nenhum ato político, nunca fiz campanha, não tenho mídia social. Sempre tentamos isolar o Banco Central, só para terminar. Inclusive, na campanha, houve uma tentativa de politizar o PIX e todas as vezes que eu falava, eu falava, olha, o PIX não é de um governo nem do outro, o PIX é do Banco Central, é dos funcionários do Banco Central. Então, assim, eu acho que eu sempre atuei para tentar isolar o Banco Central do ciclo político. Isso não significa que ao longo de quatro anos você não fez contatos, não fez amizades. Eu espero agora, nos próximos dois anos, fazer amizades também. Eu já vejo que tem algumas pessoas que eu tenho mais proximidade, a gente conversa com frequência. Isso é normal, acontece. Eu entendo o questionamento, mas acho que é muito importante colocar. Em relação ao chat de ministros, eu tinha uma função informativa, eu colocava, por exemplo, saia o dado de estatística dos Estados Unidos, saia alguma coisa, eu colocava. Então, a minha função era mais informativa. Algumas vezes eu entrava em assuntos que eu achava que eram assuntos importantes para o Brasil, que eram importantes de Estado. Também, às vezes, era criticado. A própria compra da vacina da Pfizer, que eu participei ativamente. A parte do meio ambiente, que eu sempre reclamei da política do meio ambiente no começo. Mas isso é papel do BC autônomo? Olha, teve um período que era autônomo e outro não, mas a gente, às vezes, acaba querendo ajudar em termos de política de Estado. Então, o Banco Central é um órgão de Estado. Isso não é um tema politizado. Olha, como eu estou preocupado com investimento, com entrada de recursos no país, então, por exemplo, quando a gente começou a ver que a parte do meio ambiente poderia custar entrada de recursos no país e isso influencia o Banco Central, eu alertei. Eu falei, olha, se a gente não tiver uma mensagem boa no meio ambiente, vai começar a impactar a entrada de recursos. Isso, de fato, impactou, teve aquela carta que nós recebemos. Eu fui o mediador, inclusive, naquele evento e liguei para quem tinha escrito a carta na época, que era o Ian Erick. Fizemos uma reunião com o, então, vice-presidente Mourão. Então, assim, eu tento participar sempre, às vezes, próximo ao governo, mas sempre com uma atitude independente e tentando fazer o melhor para o país. E aí E aí E aí E aí